Essa é a nossa justiça, justiça brasileira, né? Ai, ai, justiça, chamada de justiça. Só que vai existir um dia, vai haver um dia em que todos, todos vão ter que prestar umas contas a alguém de quem não vai ter como ninguém fugir, né? Esse alguém não vai ter como ninguém fugir. E todos que têm fome e sede de justiça serão saciados, gente. Então, as lutas aqui, elas vão ser recompensadas. Aqueles que creem em Jesus, né? É triste, é muito triste, é muito complicado. Você fica... você sabe que não vai dar em nada. Porque eles têm controle da máquina. Controle do carrinho de controle remoto. Vai pra esquerda, vai pra direita. Estão na mão deles, nas mãos deles. STF autoriza a devolução de 71 milhões mantidos no exterior por Emílio Odebrecht após fim dos recursos. E aí mantém um cara inocente preso por palavras. As pessoas estão presas por palavras. Por ter dito coisas, né? Porque não tem crime. Crime de palavra existe. Até onde eu sei, existe a liberdade de expressar. Existe. Na teoria, né? Na prática, não tem mais. O próprio ministro, o Xande, em 2018, falou isso. Que seja mentira, que seja verdade. As pessoas, elas têm o livre pensamento. Fiquinha, né? Não tem mais. Feliz mesmo.